Olá pessoal do Dom Bosco, hoje estou aqui para fazer um convite para vocês. Vamos cozinhar mais? O Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza que para termos hábitos alimentares saudáveis devemos resgatar as nossas habilidades culinárias e colocar a mão na massa efetivamente. Galera, é importante a gente saber que todas as tarefas que envolvem a alimentação, todos os integrantes da família devem participar, desde a etapa de planejamento até a etapa final, aquela parte mais chata de limpeza, organização. Então vamos aproveitar essa quarentena para fazer isso? Que tal cozinhar mais? Eu acho que vai ser no mínimo divertido ter toda a família junta reunida na cozinha. As crianças não só podem, como devem participar das tarefas que envolvem a alimentação, pois o contato com os alimentos estimulam os pequenos a experimentar novos sabores. E além da gente desenvolver as habilidades de coordenação motora, aprender novas cores, novas formas, questão de temperatura, então é muito legal. Pessoal, eu estou disponibilizando para vocês um livrinho de receita que foi preparado com muito amor e carinho para todos e tem receitas muito nutritivas e gostosas que vocês vão gostar de fazer. Depois vocês me contem o que acharam. Para hoje, eu trouxe aqui para vocês um café da manhã diferente. Eu acho que os pequenos vão adorar fazer isso. Então vamos lá. O que nós vamos precisar? Pão de forma, banana cortada em fatias, uva sem semente, uma geleia de frutas, pode ser do sabor que você preferir, e por último, a uva passa. Então é super fácil da gente montar. Nós vamos pegar este pão e começar colocando a geleia no centro dele. Pode colocar ela mais assim, redondinha, a gente ajeita assim. Depois nós vamos fazer as orelhinhas com duas bananas. E o narizinho também será uma banana. Os olhinhos, vamos colocar duas uvas, e por último aqui no narizinho, uma uva passa. E aqui formamos o nosso ursinho. E aí galera, o que vocês acharam? Tenho certeza que as crianças vão gostar. Ah, um lembrete muito importante. Crianças na cozinha, faca, eletrodoméstico, forno e fogão, somente na presença de um adulto. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.